Eu sou a Kim Rosa Cuca do futuro e eu vim aqui pra te dizer... Oi, cara de boi! Na verdade eu nunca parei com os vídeos de recebido, eles sempre estiveram aí Só que eu coloquei em um lugar diferente, eu tava fazendo pelos stories O que era muito legal, vocês gostavam muito A propósito, se você não me segue no Instagram, me segue lá É Kim Rosa Cuca, assim como é Kim Rosa Cuca em todas as outras redes sociais Só que dessa vez tinha muita coisa, eu falei Cara, vai ficar aqueles stories gigantescos, então vamos nos levar para o YouTube de novo Até porque, nesse vídeo eu quero voltar com algo que a gente sempre fez Tanto nos vídeos de comprinha da AliExpress, quanto nos vídeos de recebidos Que é a Caixa da Alegria, assim, esse vídeo vai ter a Caixa da Alegria Que vai funcionar assim, durante esse vídeo você vai ter que assistir ele inteirinho Eu vou falar uma frase muito aleatória, do nada, assim, tipo Ah, de repente... Você vai anotar essa frase, e aí eu vou postar uma foto no meu Instagram Assim, se você não me seguiu no Instagram na hora que eu pedi pra você me seguir no Instagram Agora, se você quiser ganhar uma caixa cheia de presentes surpresa Desse tamanho com um monte de coisa que eu quero presentear pra vocês Você vai ter que me seguir no Instagram, porque eu vou postar uma foto lá dizendo Valendo aqui que você vai colocar a frase da Caixa da Alegria Tem que acompanhar, tem que assistir o vídeo inteiro, tem que acompanhar o Instagram A primeira pessoa que comentar a frase completinha que eu falei aqui no vídeo Nessa foto do Instagram, que eu vou postar aleatoriamente ainda essa semana Vai ganhar a Caixa da Alegria Estou muito empolgada para abrir essas caixas todas Meu Deus do céu, eu não sei nem por onde começar Comprinha da AliExpress É tipo uma mistura, entendeu? A primeira comprinha Meu Deus do céu, eu não lembrava que eu tinha comprado isso Eu não acredito que eu não usei ainda Meu Deus Ih, tá amassado Olha o tipo disso aqui Tá amassado Como assim, cara? Que eu comprei o cinto transparente E essa parte do cinto aqui é de borracha também Eu jurava que era plástico Nossa Mas ainda assim eu gostei porque é um cinto transparente Os cintos transparentes são muito estilosos e eu vou usar? Vou Eu esperava que essa parte aqui fosse mais bem feita e fosse dura Esperava Mas tudo bem Mamista aprovada Nessa caixinha aqui tem um recebidos Vamos ver de quem que é Tem uma cartinha Venho brilhar com Anaconda Cosméticos Ai, papel de presente É maquiagem, gente Olha só Tem um glitter super rosa aqui Sombra Maxi Brilho Tem um glitter bem rosa Não sei se vocês vão conseguir ver por aí Na verdade esse aqui que é rosa O outro não era rosa Um gloss Na verdade eles mandaram várias maquiagens Tem várias sombras, pigmentos Iluminador facial Iluminador nunca é demais A gente sempre ama A gente sempre quer receber, né? Iluminador Nuz Achei linda essa sombra pigmento aqui Eu vou abrir pra vocês verem Gente, isso aqui é muito lindo Olha isso Nuz Olha isso Que coisa mais linda Nossa, achei muito linda Eu vou usar muito Obrigada, Anaconda Um beijo pra vocês Próxima Fica pesada, hein? Vamos ver o que tem dentro É da Forone Já sabemos Olá, Kim Tudo bem? Para celebrar o enorme sucesso Alcançado pela Forone No período de volta de 2018 Isso ajuda Foi muito importante para isso Preparamos esse kit Como Preciso voltar a estudar Realmente é muito bem-vindo Os materiais escolares Olha que coisa mais linda desse mundo Ele é um caderno Mas ele é menor que o tamanho padrão de caderno Mas ele é maior que aquele caderno pequenininho Meu Deus Olha essa capa de caderno do Bob Esponja Olha que coisa mais linda Gente, muito neném Gente Meu Deus do céu Cara, é muito Olha isso aqui Um Bob Esponja zumbi Ai, tem adesivos Ai, achei lindo Meu Deus Que neném Será que esse aqui também tem adesivos? Adesivo, adesivo, adesivo Tem um estojo da Pepsi Achei válido Achei bonito Gostei Gostei E tem uma mochila Daquelas mochilas tipo saco Que você coloca Tem gatos, unicórnios E abacaxis E gatos saindo de dentro de rosquinhas E coelhinhos E um cartão escrito Hello, eu sou uma sereia Olha, até me deu vontade De voltar a estudar Próximo item Eu recebi esse conjunto aqui Esse kit de pincéis Da Maria Margarida Lindo Tem pincéis de todos quantos jeitos E esse aqui é meu preferido Ai, lindo Ele é tipo branco Que é chique Com rose gold É chique E esse aqui é meu preferido Eu sou capaz de dormir Fazendo isso aqui no olho Próximo Esse aqui é da Risqué Risqué maravilhosa Sempre manda coisa maravilhosa Eles mandaram essa necessária aqui Olha que corzinha Nossa, neném Desse mundo Olha só isso aqui Que coisinha mais bonitinha Olha a necessarzinha da Minnie Aqui, ó Vieram vários esmaltes Eu gostei desse aqui Adoro esmalte nude Por mim, eu só uso esmalte nude Por mais que não esteja aparecendo Não é mesmo? Ai, eu gostei dessas cores Olha esse cinza A próxima unha que eu vou pintar Vai ser desse cinza Eu vou levar esse esmalte pro salão Risqué, vocês são maravilhosos Um beijo de gold Continue me mandando esmalte Porque assim, não estou reclamando Estou amando Amando Eu vou pintar um dedo de cada cor Comprinhas Vamos ver o que veio aqui Veio mais de uma coisa nesse papo Eu comprei mais de uma coisa Com o mesmo vendedor E aí veio Isso aqui é muito legal Eu não sei se funciona Vamos testar juntas Eu só não tenho pilha aqui, né? Mas tudo Cara, mentira Isso aqui é imã Não, acho que é só pra não escorregar Isso aqui parece um grampeador Mas na verdade Ele é um negócio que ele fecha Plástico, sabe? Pra ficar a vácuo Assim, pra você dar aquela seladinha Assim, ó E aí do mesmo vendedor Eu comprei esse kit aqui, ó Tipo um sonho realizado Na minha vida Que é um kit de confeitar De fazer aqueles cupcakes maravilhosos Aquelas coberturas maravilhosas Tem 200 bilhões de ponteirinhas Aqui pra fazer tudo Quando eu tenho que ir desenho Eu estou muito realizada E eu quero fazer um vídeo De decoração de cupcake Agora Chega de recebido Vamos fazer cupcake Me falaram que eu devo ser Menos imediatista Que eu tenho que ser uma pessoa plena E que eu tenho que ser uma pessoa Que sabe esperar a hora certa das coisas Próximo item Outra comprinha do AliExpress Que é Ó, meu Deus do céu Eu comprei um casaco da Supreme Para o meu cachorro Eu não tenho casaco da Supreme Mas o Bart tem, né mesmo? Vem aqui, meu amor Vamos provar Vamos ver se ficou bom Vem aqui Ai, serviu, gente Isso aqui é do tamanho Jamais saberei Mas provavelmente é 2XL Que eu comprei as opas do Bart Todas em tamanho 2XL E ficou muito lindecinho Olha isso aqui Ai, meu Deus Como ele tá lindinho Ai, meu Deus Que muita gracinha Ah, coisas do correio Vamos lá, vamos lá Esse aqui é da Senzi Eu não sei se é Senzi ou Senzi Mas é da Jiquiti É o novo lançamento De loção corporal Hidratação noturna E aí eles mandaram Nesse pacotinho aqui Que eu achei lindo Adoro essa cor E veio O hidratante noturno Deixa eu ver o cheirinho Pera aí Hum Hum Gente, isso aqui é muito cheiroso Aprovado? Se tá aprovado Me dá um beijo Me dá um beijo Próximo item É essa sacolinha linda Aqui, ó Que é da Zaxi A Zaxi sempre me manda Umas coisinhas muito lindas E dessa vez eles capricharam Eu vou confessar Que eu acabei usando um pouquinho E foi essa sandália aqui, ó Olha, gente, isso aqui É muito a minha cara E é muito aquelas coisinhas Olha só, tá cheio de areia Porque eu fui pra praia E é muito aquelas sandálias Que a gente usa Todos os dias da nossa vida E ela tem esse solado marrom Que eu acho maravilhoso E olha essa pivelinha Que gracinha Gente, linda essa sandália É muito confortável De verdade Eu só guardei aqui Pra conseguir mostrar pra vocês, né Eles mandaram aqui também, ó O outro pacotinho Que tem uma camiseta Uma camiseta branca Básica E aí na cartinha Tá dizendo assim Kim A Zaxi Oficial acredita Que básico é tudo Por isso que te presenteamos Com a nossa nova Zaxi Street Modelo minimalista E uma t-shirt branca E pra você dar a sua cara Personalize sua camiseta Com patches, pins e bottoms E é isso que tem aqui, ó Tem envelopezinhos Com vários bottoms Muito fofinhos, gente Patches Olha, gente É muito bonitinho, cara Gente Olha esses pins, cara Que coisinha Mais neném desse mundo Zaxi Oficial Agradecer agora Mas não acabou Porque tem mais um saco gigante Aqui da Zaxi Tem essa caixinha aqui Eles me mandaram Olha isso aqui, cara Da nova coleção É tipo um Mary Jane Olha só É muito cheiroso, gente Sério Eu tô amando esses sapatos assim Sempre atendidas as tendências Agora a Zaxi Oficial Traz a sua versão icônica Do modelo Mary Jane Ó A Zaxi Cover E para deixá-la ainda mais cool Use com as meias arrastão Altai Olha só Eles não mandam só o sapato Eles querem, tipo Ganhar o nosso coração mesmo Aí eles mandaram Meia arrastão Pra eu usar com Meu sapato Mary Jane Ai, mãe Tá bom AliExpress Eu comprei essa camiseta aqui Que ela é cheia dos detalhes Ela parece uma camiseta básica Mas aqui na golinha, ó Ela tem um diferencial Que ela é abertinha Aqui, tá vendo? E aqui na frente Ela é de amarrar É tipo um cropped E eu achei muito neném Assim, assim, não é a melhor costura Que eu já vi na minha vida Não Mas ela é uma gracinha, gente Ai, food mandou O que que é isso aqui? Ele parece um... Parece uma almofada Aquelas almofadas Que você coloca no colo Pra comer E aí ele tem um lugar Pra você colocar o colo Aqui e você pode comer Tipo, sei lá Assistindo televisão E é uma almofada aqui Ó, fofinho Não é tipo assim Uma tábua Você consegue colocar a tua comida aqui Pra assistir o Netflix E você não vai esquentar No seu belo colo Gostei, iFood Agora me deu muita vontade De pedir iFood Porque, né Sacanagem mandar a tábua Pra gente não mandar a comida, né Agora eu vou ter que... Sushi Sushi, sushi Ai, food Ô, caixa grande Esse aqui eu recebi hoje É muito neném, cara Esse aqui é da Tassi É da coleção da Tassi É o Coleia, meu amor Olha Esse kitzinho aqui Essa bolsinha Pra você levar pro piquenique Toda azulzinha Aí você pode colocar As suas comidinhas Pra levar pra praia Junto com o meu chinelo E aí você fecha Tá escrito aqui, ó Era só o que me faltava Entendeu? Só o que me faltava Aí eu abri Isso aqui, ó Uma garrafinha Que eu achei muito neném Eu gosto desse modelo Ai, gente Eu achei muito fofo E aí Também vem isso aqui Que é a paixão da minha vida Olha isso aqui que legal É o arco-íris E aqui ele vem com umas cordinhas Ó, com uns grupinhos Que você pode pendurar fotos Cara, como é que eu nunca pensei nisso antes? Ah, meu Deus Eu achei a coisa mais linda desse mundo Ai, gente Muito obrigada Próxima comprinha na AliExpress Isso aqui eu quero muito fazer um vídeo testando Que são Como se fossem bandages Só que de silicone Você aplica em cima de alguma cicatriz Ou machucado E ele cicatriza E na foto do anúncio do AliExpress É muito milagroso esse negócio Tipo assim Para Tipo cirurgia Assim Eu fiquei tipo assim Ah, isso aqui eu recebi da Gia Gia maravilhosa De ter me ajudado muito A gente conversa bastante Com uma amiga minha E ela tem um canal maravilhoso no YouTube Que, inclusive, vocês deveriam com certeza se inscrever O canal dela é Gislaine Esquerdo E ela faz muitos vídeos motivacionais Assim, para você que tem depressão E ela me mandou esse quadro aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês Que eu já amo Essa cor Decido viver a vida Uau Gislaine Esquerdo Gente, é maravilhoso Ela tem altos cursos online também De motivação E também de crescimento profissional Quem sua linda Quero que saiba que conhecer você em 2017 Foi o meu presente Eu te admiro muito E você é uma pessoa uau Desejo que você tenha um 2018 No mínimo uau Pois é isso que você merece Um ano extraordinário Um ano repleto de conquistas Saúde, amor, diversão Felicidade, amigos Crescimento, desenvolvimento E é claro Que nós precisamos continuar conectadas Um beijo E um abraço Com carinho, Gislaine Esquerdo Ah, presentinho para o meu nenê Esse aqui eu recebi da Foster Foster Premium Já conhece a Foster Premium? Já Temos alimentos completos E balanceados Desenvolvidos Para atender A todas as necessidades Nutricionais do seu pet Achamos que você Bom, na verdade Achamos que seu pet Adoraria receber alguns Mimels Foster Premium Vamos perguntar Ô Bardi Você adoraria receber Alguns produtos Da Foster Premium Então, olha só o que você me deu Ah, 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 ai, meu Deus Ah, ai, meu Deus Ah, ai, meu Deus Você quer? Você quer, Roba? Quer, Roba? Quer, Roba? Quer? Hum, vai lá, meu amor É Pelo jeito eu adorou mesmo Akinase de cara nova Recebi essa caixa da Akinase Por acaso, eu estou precisando muito E algumas caixinhas eu já usei Olha só que gracinha Essa cartinha que eles mandaram Para o começo de conversa Sabemos que a acne É um pesadelo para muitas pessoas Nem me fale Mesmo quando a pele parece estar boa É isso que surge aquela espinha no rosto Mas antes de se desesperar Fica sem saber o que fazer Vai de Akinase Somos a marca que é mais de 46 anos Atua no combate de cravos e espinhas E é a única que possui benefício Pro skin, limpa, hidrata e protege E aí eles falaram que eles estão Com uma linha nova Com três produtos diferentes Que é O mousse facial Olha essa embalagem, gente Vê se é uma coisa mais maravilhosa desse mundo Aí também tem o Akinase gel Ai, eles me mandaram Uma lupa desse flamengo E aí, até está na minha gaveta Cara, eu posso provar Olha isso aqui Que bagunça essa gaveta Também tem esse lenço umedecido aqui Que eu guardo aqui na minha gaveta Para eu limpar o rosto também Porque eu tenho uma linha de dormir com maquiagem Então eu deixo o lenço umedecido da Akinase aqui Na minha gaveta Antes de dormir E quando eu estou com muita preguiça Eu vou lá e faço Então, sim, estou usando muito Estou amando Um beijo Vocês são demais Obrigado por salvar a minha vida Porque as minhas são... Caixinha Tapué Quem não ama tapué Ainda mais quando você recebe isso aqui, gente Olha essa garrafinha Que coisinha mais neném desse mundo Escolha ser feliz, cara Eu amo essas coisas Ainda mais quando ela vem aqui Para você pendurar no pescoço E aí tem esse potinho aqui também Que é muito nenenzinho Todo de unicórnio E uma lanchevinha para carregar o meu sonho Olha que coisinha mais neném Cara, eu vou usar muito isso aqui Muito Muito mesmo Muito Aqui, ó Você nasceu para brilhar Aí eu tapué todo brilhosinho Amo, 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 amo Amei, cara Muito lindo E a frase secreta é Se fosse fácil, seria miojo E não, vida Comprinha E eu comprei essa bota aqui, ó Sim, porque se não for para causar A gente nem sai de casa, né Comprei essa bota aqui Todo transparente, maravilhoso Eu achei lindo Achei muito estiloso Eu vou usar Óbvio, com certeza Mas é algo que eu não gostei Tanto na frente quanto atrás Toda parte da cola está soltando E o pior é que isso está acontecendo Nos dois sapatos E está um pior que o outro Aí eu não sei Se eu não vou levar no sapateiro E pedir para eles colarem direito Lá para mim E isso me deixou um pouco chateada E isso faz o tim-tim Ser um tim-tim Faz Reblogs mandou aqui, ó Extreme Máscara Wonder Lashes Da Bruna Tavares Nossa, eu nunca tinha usado Máscara de cílios da Bruna Tavares Já achei a embalagem maravilhosa Olha o tamanho desse aplicador, gente Que pequenininho Ó, que neném E também Batom, né Que não pode faltar, né Que falou Bruna Tavares É a rainha do batom do universo Mandou um super vermelho Uau Vermelho uau Para mim Eu amei Lindo Esse aqui é o Batom líquido Bruna by Tracta O nome dele é Bruna Te amo, Bruna Você é maravilhosa Pessoa mais empreendedora E poderosa desse Brasil Batom Color Supreme Aviva Jiquiti Ah, batons, batons, batons A Jiquiti Aviva Tem várias cores lindas Obrigada Jiquiti Vocês são lindos maravilhosos Mua Quase me tem Meu Deus Como tá pesado isso aqui Muito pesado Mas vai valer a pena, gente Porque Ah, sim Eu tô decora na minha casa E eles mandaram Tipo assim A decoração de um cenário inteiro Eu tô muito feliz E isso aqui que eu recebi É da EP Encadré Poster O Instagram é Encadré Poster Somos a Encadré Poster Uma empresa especializada Em venda de pôsteres e quadros Com ilustrações, roupas e frases E gostamos muito do seu canal Te achamos uma pessoa incrível E por isso Resolvemos te enviar Alguns mimos da nossa loja Esperamos que gostem Se eu gostei Os próximos vídeos do canal Vou ser um cenário novo E vai ser graças a vocês Eu amei Cara, vocês vão entender Do que eu tô falando Pera, eu vou começar a mostrar Quadro lindo, quadro Eu não vou tirar do plástico bolha Porque eu vou colocar na minha parede Vocês vão ver nos próximos vídeos E eu quero que eles fiquem Inteiros e lindos Eles mandaram esse aqui Que é No Bad Days Essa frase define a minha vida Que tá escrito assim Tudo que precisamos é amor em um cachorro Mas um cachorro no caso Dá muito amor E tudo que precisamos é de um cachorro Aí tem esse abacaxi Muito maravilhoso Gente, olha esse quadro Tem esse coração aqui Muito minimalista Lindo, 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 lindo Aí tem essa rena Toda maravilhosa Nas cores Nossa, cara Eu faria muito uma tatuagem Com esse desenho Eu faria muito essa tatuagem Mesmo Esse aqui que ganhou meu coração Que é um budaguinho Um unicórnio de Sharp Batendo vento no cabelo E aí eles mandaram uns gravões Porque agora que começa A emoção da vida Mandaram Isso aqui, ó Que são três quadros diferentes Isso aqui é a parte do mapa E tá escrito aqui, ó Travel Esse aqui é o quadro do meio Então aqui, ó É o meio do mapa Pra você colocar três quadros Do lado do outro Aí tem esse aqui Que é o primeiro quadro do mapa Que é Let's Travel Ó Um completa no outro Eu acho incrível E aí Esse aqui Pra terminar a coleçãozinha Que é Let's Travel The World Melhor recebido do dia Yes Ganhou, ganhou Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Em Cadré Vocês fizeram parte da história do canal Que vocês viraram um cenário lindo aqui Tchau Batesinho, batesinho, batesinho Tchau 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 Tchau